Cantarei de coração, baixo da cama! O que é a Aleluia? Obrigado. Cantarei de coragem Vasco da Gama Vasco da Gama Neste bandeira, comente na terra, comente na terra A terra mulherada, eu vou estar de vontade Pra sentir mais emoção, o meu time Vota pra cuner! Irma pra cuner! Vasco! Vasco! Eu vou de nele, eu vou de Nele Baribança Rosane Cabaneiro O Padre Meio do Padre Meio do Padre Meio do Rio O Padre Meio do 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 Padre noch Você vem com Deus packantiz rancho, tanto Cass amado Calenari é meu pastor Meu amor é o sincero E eu não vou deixar de me errar Eu, eu, meu pastor Eu, meu amor Calenari é meu pastor Eu, meu amor 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 Eu, meu amor